Eu queria ser cilindro de drela Pra viver em sua boca e tudo a vaquejada Meu sonho era ser aquela fivela Pra passar a noite toda agarrada Morena serena da cor do pecado Me deixa no chão sem cair do cavalo Eu senti amor sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Na calmaria ou loucura, quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama, não é só prazer Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Na calmaria ou loucura, quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama, não é só prazer Eu queria ser cilindro de drela Pra viver em sua boca e tudo a vaquejada Meu sonho era ser aquela fivela Pra passar a noite toda agarrada Morena serena da cor do pecado Me deixa no chão sem cair do cavalo Eu senti amor sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Na calmaria ou loucura, quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama, não é só prazer Deixa eu ser cilindro de drela Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Na calmaria ou loucura, quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama, não é só prazer 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 Obrigado.